Bem, aquilo que os utentes podem esperar, aquilo que nós esperamos também que o próprio município, aliás os vários municípios, possam esperar também numa atuação da parte do Governo. Aquilo que nós temos vindo a solicitar e a exigir, diria mesmo que a exigir, aos sucessivos governos, e estamos a falar há mais de 20 anos que a questão do troço do IC-13 agora para a A13 e com a nova travessia, e eu costumo dizer muitas vezes, a questão não se coloca só na ponte, a questão coloca-se na ligação da A13 entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha, e nós não temos a culpa que tenha uma obra de arte pelo meio, para fazer a travessia do Tejo, mas o que nós sentimos realmente é que há um grande constrangimento, não só naquilo que é a travessia da ponte Isidus Reis, do ponte da Chamusca, mas também naquilo que é a circulação dentro do próprio Conselho e nos Conselhos Limíticos. Quando cada vez mais se fala em coesão territorial, quando cada vez mais se fala em valorização do interior, quando se exige cada vez mais aos municípios que dentro das suas competências atraem o investimento, atraem pessoas que sejam competitivos, a verdade é que nós não conseguimos ser competitivos se não tivermos as mesmas condições dos nossos vizinhos. E quando falamos aqui neste Tejo, Alpear-se, Chamusca, Golgan, sentimos realmente que há esta dificuldade, não só naquilo que é a ausência de uma autostrada ou de uma via rápida nos nossos territórios, permita também que quando queremos captar investimento, os investidores a primeira coisa que perguntam é, está bem, a distância até Lisboa é quanto? Temos autostrada a quantos quilómetros dos vossos parques empresariais? E quando dizemos, pois, não temos, não conseguimos ser competitivos. Portanto, esta é uma exigência realmente para que dentro desta que é a coesão territorial possamos, enquanto território, ter as mesmas condições que os outros territórios têm. E depois temos a agravante também de ter um eco a parte do relevão. Logicamente, se estivermos a falar só da questão da silvicultura, se estivermos a falar só da questão da agricultura, daquilo que é o trânsito, seja dos tratores, seja dos carros de mercadorias que têm de atravessar o nosso território, essa realmente é uma questão, tem uma preocupação, mas temos a questão dos resíduos perigosos a passar todos os dias às nossas portas e às nossas janelas. E, portanto, aquilo que nós vamos exigindo sempre, aliás, o Sr. Ministro das Infraestruturas, João Galamba, conhece perfeitamente bem o assunto, os nossos deputados do Distrito, transversalmente a todos os partidos, fazem as questões também ao próprio Ministério sobre o quando ou para quando a conclusão da autostrada e da nova ponta e aquilo que nós esperamos realmente é que haja uma resposta célebre da parte do Governo para nos dar também estas condições, eu nem digo de igualdade, mas pelo menos que haja uma equidade em territórios para sermos cada vez mais competitivos. O Presidente falou nesta questão dos partidos e o trabalho que tem sido feito, tem sido também uma postura da sua parte, independentemente do partido que está no Governo, é o Partido Socialista, mas tem estado sempre do lado da sua população. Sim, aliás, nós somos eleitos para as autarquias exatamente para defender aquilo que é o nosso território e as nossas populações e, sucessivamente, aquilo que têm vindo a ser as alterações dos sucessivos governos também, temos vindo a mostrar a necessidade que este nosso território tem. E depois todos os problemas que isto traz, não só a economia local, mas também para as próprias empresas com sucessivos atrasos, as pessoas pedem justificação do porquê que ou porque é que tiveram que ficar paradas uma hora para atravessar a ponta, os patrões querem descontar as horas, portanto alguém tem que ser responsável por isto. Nós temos essa responsabilidade, que é exigir ao Governo que realmente seja feita esta travessia, mas tem que ser dada uma resposta o mais rapidamente possível. Obrigado. 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 Obrigado.